Estamos de volta a João Pessoa, hoje com as cantoras Caroline e Sara Sou, que vão animar ainda mais o nosso papo e vamos preparar um arroz de bacalhau. E na dica rápida, o chefe com o Padre João de Galante, na Paraíba, vai fazer um tartar de carne de sol. Neste final de semana, se ligue nos dias e horários do Papo de Fogão e siga o Papo de Fogão nas redes sociais. Potigás, é gás que não acaba mais.